E como eu amo a galera de Niterói e São Gonçalo, tá aqui um monge que eu adoro. Esse foi mais um parceiro que virou um grande sucesso num samba que a gente fez juntos. Alô meu compadre Dior de Lixieira. Quem vai fazer o amor? Quem vai me aconselhar? Quem vai saber que eu vou? Porque eu tenho a sedeira do sábio. Esqueceria o mundo e voltaria atrás De uma vez por todas sabendo que eu a gente se ama É se você soubesse a volta que me dá Esqueceria o mundo e voltaria atrás É nessa palma da mão, hein, Né? Vai, 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 vai Quem saiu com o primeiro papoite do ano, vai Iba, vai, vai Eba, Cidadão Iba, não, 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 não. Seja na minha vida o nosso amor Só me cadê, se pode a nossa oração Só me cadê, se pode a nossa oração Nós somos o mundo, deixa comigo o meu abacção Salve Cosa, Demi Salve de mim, salve Tio Eu sou um campeão Eu não tenho você O que você me custará Eu não me me pergunto Eu sou um campeão Eu sou um campeão Eu não tinha uma banheira Vou te prometer Posso até julgar A felicidade Você é um campeão Você é uma moça Eu não tenho você 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 O que é isso? Música Muito bonito, muito bonito. 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 Muito bonito.